Em nome de Jesus, eu digo que você vai aguentar Essa prova vai passar e você vai chegar lá Em nome de Jesus, noites em claro não mais vai viver Chegou um novo amanhecer, o melhor de Deus pra você Prepara o coração, levanta suas mãos Pois a partir de hoje seu viver será de vitória Em nome de Jesus, eu digo que você vai aguentar Essa prova vai passar e você vai chegar lá Em nome de Jesus, noites em claro não mais vai viver Chegou um novo amanhecer, o melhor de Deus pra você Prepara o coração, levanta suas mãos Pois a partir de hoje seu viver será de vitória Chega de lenços pra chorar, chega de bênçãos a acabarem Chega de tanto sofrer, chega de dizer que Deus não é mais com você Que ninguém quer a mão te estender Prepara o coração, levanta sua mão Pois a partir de hoje seu viver será de vitória Ei, prepara o coração, levanta suas mãos Pois a partir de hoje você vai ter um viver de vitória A partir de hoje Deus está mudando a tua história Chega de lenços pra chorar, chega de dizer que bênçãos acabarem Chega de tanto sofrer Se você hoje permitir deixar Jesus entrar na tua casa e no teu coração fazer morada Ele muda a história, faz tudo novo, faz tudo diferente E aí você pode passar o que você passar Mas Deus vai estar com você Jesus vai estar do teu lado O que é o ideal do Brasil Pode ser qualquer um Música